Olá meninas e meninas, hoje estou aqui toda arrumada com esse cabelo de academia Porque né, como vocês viram aí no título, vamos revitalizar o cabelo Eu não me desenho o vídeo no primeiro day after, porque o meu primeiro day after é muito bom Então, eu deixei pra gravar no segundo day after, inclusive ontem né, o day after foi bom Porque eu fui pra academia, gente, bom dia academia Mas, hoje eu fui e ó, como meu cabelo é curto, perto academia, eu tenho que puxar muito Ó, não passei nada viu, é só realmente molhando o creme que já estava aqui no comprimento E puxando o cabelo pra trás, então vocês podem ver que as pontas não estão tão danificadas assim né Tá assim, hoje tá Mas a raiz em si está bem esticada Então, vamos tentar revitalizar esse cabelo? Pra ser sincero, eu vou tentar, sabe por quê? Porque eu não sou muito da revitalização Eu pego mais do que? Cabelo tá feio? Eu prendo Faço penteado lambido, faço penteado coque em cima, faço um monte de coisa Eu não sou muito de revitalizar pro cabelo ficar solto de novo Eu sou favor do penteado, então eu uso ali solto no dia que eu lavo e no dia seguinte, só Depois ou eu faço penteado ou eu lavo de novo Eu fico de dois a três dias sem lavar o cabelo Eu acho que mais dias, como eu faço academia, já começa a dar aquela coceirinha na cabeça né Tem gente que fica cinco dias sem lavar o cabelo Mas gente, quem treina ainda mora nesse calor que eu moro aqui, eu acho que três dias tá de bom tamanho né Já é um lucro grande Mas vamos lá experimentar Antigamente, há uns três anos atrás, eu usava o cabelo mais revitalizado Porque eu morava em São Paulo e lá é frio né É calor, mas também é frio Eu não entendi o que ele falou Aqui raramente faz frio Então quando eu ia trabalhar no salão e tal Eu meio que refazia o cabelo sem precisar lavar E é isso que faremos aqui hoje Então eu tô testando coisas que eu fazia antigamente Já que meu cabelo está do mesmo comprimento que ele era antes No comecinho do canal Quinto, eu sou um grande, gente, sou muita galera Tá, galera? Cagarela Cagarela Vamos lá Ó, no dia que eu revitalizo o cabelo Eu não molho ele por completo Eu pego um borrifador com água, só água E eu vou molhar mais aonde danificou, sabe? Ó, só de molhar e fazer assim O carro vai voltando já Porque o cabelo tem uma memória, gente É igual, sabia que nosso corpo também tem memória? Eu não sabia não Eu soube quando eu fui refurar meu nariz A moça furou no mesmo lugar que eu furei da primeira vez Aí ela disse Ó, isso aqui vai doer menos e vai escatrizar mais rápido Porque o seu corpo tem uma memória Então, onde já foi furado ele vai lembrar Que tinha um furo aí e rapidinho ele se regenera Olha aqui quando tá molhado e quando seca É, fica um pouquinho mais curto Gente, então tudo tem memória Cabelo também tem memória Por isso que quando você tá na transição Fala, Nath, meu cabelo não enrola Já perdeu a... Já saiu do lado progressivo e não enrola É que seu cabelo, mesmo que tá sem progressiva De tanto sobrechapinha e secador Ele memorizou o que tem que ser esticado Resolvi metade dos seus questionamentos, né Não é só porque você não tem mais química Que seu cabelo vai voltar a cachear Não Se você não tiver química e continuar memorizando ele pra ser liso Ele vai continuar liso Por isso que mais a história do povo fala Nath, quando eu era criança, meu cabelo era mais cacheado Daí eu alisei a vida inteira e agora por transição Ele não cacheia igual antes Claro, gente, você ficou coelhizado durante 15 anos E agora quer que ele fique cacheado da noite pro dia Você tem que voltar a memorizá-lo com o cacho A maçã não é uma ótima opção pra voltar a memorizar os cachos Ó, colocando assim a água O creme que tá aqui embaixo vai ficando molinho de novo, né Eu tô indo pra baixo, gente, porque tô indo no espelho, tá Daí, ó, vai ficando já molinho E vai reativando o creme Agora, vou pegar uma toalhinha de algodão E vou tirar o excesso da água Já te falo que nessa revitalização O cabelo fica mais frizz, tá É só uma soluçãozinha assim Pro cabelo ficar solto Eu faço aqui, geralmente, quando eu quero o cabelo meio solto Tá lá lambido, tá preso E eu quero usar ele meio solto, assim, sabe Meio solto não, né? Meio preso Daí eu revitalizo, que eu não ligo muito pra frizz Aí depois eu seco e tá tudo certo Como eu apliquei a água e tirei um pouco o excesso Saiu também um pouquinho do creme Então no day after eu uso um creminho mais leve Tá vendo, ó? Ó, esse aqui é bem aguadinho, tá vendo? Mas só um pouquinho E eu passo de baixo pra cima, assim, ó Ah, o creme que eu usei é dessa linha aqui Unidas pelos caixas da Pantene Que eu recebi aqui em casa Beleza? É porque realmente é um creme mais leve E no day after eu gosto de creme leve Ou eu pego o borrifador, coloco um pouquinho de creme aqui De um creme mais denso e coloco água Aí eu mexo, ele mistura com a água Daí eu jogo no cabelo já o creme junto com a água E agora pra secar Eu não seco na potência máxima, gente Porque o cabelo já tende a ficar com o frizz no day after Então eu seco no calor máximo E na potência média o cabelo inteiro Beleza? Ó, já dá pra ver que o cabelo vai ficar com mais frizz, tá vendo? O que eu, particularmente É lógico, se sou eu, é particularmente, né? Diz que a moda é pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Gosto muito Porque no day after eu gosto daquele cabelo assim mais volumoso, sabe? Daí coloca uma presilha e tal Eu amo, gente, sério Eu não gosto que no dia que eu faço, que eu lavo o cabelo Que eu finalizo, fica com o frizz Porque aí não dura nenhum day after Mas os day afters com o frizz É super positivo E esqueci de falar da importância do difusor, gente Pra mim, meu cabelo só fica tão lindo quanto Ele fica quando eu uso o difusor Quando ele seca natural Ele fica bonito e tal Só que ele não fica volumoso Ele fica um cacho assim, normal Mas, mais baixinho, entendeu? Não fica igual quando eu seco o difusor Então, o difusor pra mim é muito importante Agora que saiu toda a água do cabelo Tá bem assim, de úmido pra seco Eu aplico mais um pouquinho de creme só Bem pouquinho, tá vendo? A primeira aplicação eu fiz de baixo pra cima, certo? Pra memorizar os cachos enquanto estavam molhados A segunda aplicação Eu faço assim, ó, de cima pra baixo Pra amenizar um pouco o frizz E também amasso Aplico de cima pra baixo Sem arrastar os dedos, tá? É só realmente uma mão bem levinha assim por cima E amasso E bora voltar pro secador com difusor É um ato de paciência Você vai exercer a sua paciência Domínio próprio É por isso que eu acho que às vezes fica mais rápido finalizar Do que revitalizar Porque pra secar no dia que eu lavo Eu seco no jato mais forte, mais quente Rapidinho seca Pra revitalizar É no jato mais devagar Né? O intermediário Então demora mais tempo Isso aqui é uma solução pra realmente você não precisar Lavar o cabelo todo dia Se você não tem um day after bom que nem o meu O primeiro day after, né? Porque também faz mal lavar o cabelo todo dia Porque nossa raiz do couro cabeludo já disse isso aqui Demora 24 horas pra secar Se você lava todo dia Ela vive constantemente molhada Isso pode te dar escamação Pode te dar queda capilar O fio ficar mais fraco Entendeu? Ó, lembrando que assim como na finalização Você tem que ir amassando Porque o cacho foi desfeito Foi esticado, né? Então você tem que memorizá-lo novamente É isso que eu falo Um ponto mega positivo do frizz É que ele dá um mega, mega volume Pronto, cabelo todo seco Agora vamos soltar ele da raiz Antes de ontem eu finalizei ele sem divisão Tá vendo? Aqui não tem divisão nenhuma aqui Daí eu posso usar tanto pra um lado Quanto pro outro, tá vendo? Só que esse lado aqui eu não gosto muito não Então prefiro pra esse Pera aí que faltou algo especial E essencial Que é um olhinho Deixa eu pegar E esse olhinho aqui poderoso Gente Ele realmente é poderoso E ele é super grosso Olha isso Rende muito Eu uso todo dia Ó Nossa, ele tem um cheiro maravilhoso Daí, mesma coisa Daquele segundo passo Com creme Eu passo de cima pra baixo Assim, ó Bem levinho Pra diminuir o frizz Não é desfazendo o cacho, gente Ó É bem levinho Pro frizz ir assentando Tá vendo? Aí aqui na frente, ó Eu vou refazendo um pouco os cachos E Pronto, gente Eu Pra ser sincera Me surpreendi com o resultado do day after Achei lindo Achei volumoso Achei definido O frizz Eu acho que ficou o mínimo possível E esse pouco frizz Se deu a toda cautela que eu tive, né Passei a água com carinho Não fiquei, né Passando o dedo com tudo Isso também quebra o fio Se você molhar o cabelo E ficar passando o dedo com tudo Acaba quebrando o seu fio Danificando o seu cacho Pode quebrar o seu cabelo assim no meio, sabe Então é tudo com muita cautela Ainda mais cabelo cacheado Geralmente é fino O meu é um pouco mais grosso Mas geralmente cabelo cacheado é fino Então tome cuidado Então tome cuidado Tá bom? E também na hora de secar Você tem que ir com calma Porque eu vejo gente secando o cabelo Assim, ó Está com pressa Porque você tem o hábito de cabelo liso Se seca rapidão assim, né Cabelo cacheado é mais paciência, tá bom? Vai com calma Exerce aí o fruto do espírito E vai dar tudo certo Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Não se esquece Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Temos vídeos toda quarta e sexta Ao meio dia aqui Dá like Porque esse vídeo aqui Eu acho que vai te ajudar muito Ó E testa Fala pra mim se deu certo Comenta aqui nos comentários Nos feedback Que eu quero saber Como que foi o seu cabelo, né Porque eu quero Poder te ajudar Quero poder Melhorar Te dar mais qualidade de vida Com o cabelo, né Tá bom? Compartilha com a sua amiga Que sofre todo dia Com o cabelo Pra lavar e tal Tenho certeza que vai ser Uma ótima dica pra ela Um beijo E até o próximo vídeo